Esta noite eu canto serenada Pra você, minha mulher amada Que deitada sozinha em seu leito Com minha voz tão apaixonada Eu lhe peço desculpa, meu bem Vou me causar tanto de sabor Dos ciúmes é o grande problema Das nossas brigas de amor Por favor, minha querida Eu reconsidero a mulher mais bela Quero ver seu lindo sorriso Quando você abrir a janela Se você soubesse meu amor Na emoção que sinto agora Vou vê-la linda e atrair-lhe Nesta bonita manhã de aurora Abraça e beija-me, meu bem Nesta noite tão maravilhosa Vou fechar a tua boca querida E lhe oferecer um botão de rosa Por favor, minha querida Eu reconsidero a mulher mais bela Quero ver seu lindo sorriso Quando você abrir a janela Vou contar a minha vida Do tempo que eu era moço De uma viagem que eu fiz A Procedão de Mato Grosso Fui buscar uma boiada Isto foi no mês de agosto Meu patrão foi embarcado Na linha Sorocabana Capataz da comitiva Era o Juca Flor da Pama Contratado pra trazer Uma boiada Pui a mãe No bairro foi João Negrão No Tordilho Severino Zé Garcia no Alazão No Pampa foi Catarino A madrinha e o cargueiro Quem puxava era o menino Eu saí de Lambari Na minha besta ruana Só depois de trinta dias Eu cheguei aqui da Uana Lá fiquei enamorado De uma malvada baiana Na volta em Campo Grande No cassino eu fui entrando Uma linda paraguaia Na mesa estava jogando Botei a mão na algebeira Dinheiro estava sobrando Ela me mandou dizer Pra que eu fosse chegando Eu mandei dizer pra ela Vá bebendo Eu vou pagando Eu joguei nove partidas Meu dinheiro Meu dinheiro foi andando A lua foi se escondendo Vinha rompendo amanhã E aquela morena faceira A fregueira cor de romã Solução do me dizia Muchacho Lleva-me contigo Que lhe darei toda a minha alma Todo o meu amor Todo o meu carinho E os boiadeiros no rancho Estavam prontos para a partida Numa roseira cheirosa Os passarinhos cantavam A minha besta ruana Parecia que adivinhava Que eu sozinho não partiria Meu amor me acompanhava Eu parti de Campo Grande Com a boiada cuia banda Meu amor veio na anca Da minha besta ruana Hoje eu tenho quem me alegra Na minha velha Giovana A 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 minha velha Giovana Bebendo e chorando é o meu destino Já reservei a mim essa taça Quando eu choro lembro de ti Quando eu bebo a tristeza passa Ai, 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 ai Beberei-se Ai, 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 ai Porque você não se lembra de mim Oi, 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 oi Ai, 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 ai Embora eu chore, não me esqueço Nem que eu sofra um triste lamento Hoje a minha vida é o meu consolo Por não tirarte do meu pensamento Ai, 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 ai Beberei-se Ai, 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 ai Porque você não se lembra de mim Oi, 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 oi Nasci como nasce qualquer vagabundo Até hoje eu não soube quem foi os meus pais Cresci nas tabernas Cresci nas tabernas ao som das garrafas Pescando de linha na beira dos carros Seu almoço eu não janto Seu janto eu não seio Pra mim é bastante comer uma vez Pra casa eu não levo nenhum desafor Ou visito a cadeia dez vezes por mês Na noite escura se eu tenho dinheiro Às vezes eu me enfio num grosso tifu Se a noite é de lua eu encosto na esquina Cantando uma vinha com meu violão Lá pra meia-noite se o sono me aperta Então eu me deito em qualquer lugar As pernas na rua são meu travesseiro E as portas da igreja me servem relar Se eu saio na rua disposto a brigar Todo se intimida da minha navalha E assim vou vivendo sem ele nem beira Gozando as delícias da vida carnal Lençou no pescoço, cigarro no queixo Chabel deslavado e bengala na mão Se encontra a polícia eu já vou provocando E se toca a poeira levanta no chão Um dia fui preso por quatro soldados Na briga que eu fiz lá no bar do café Valeu a firmeza que eu tenho nos durso Valeu a destreza que eu tive nos pés Eu lhe dei uma pernada que o que é que a voou Era levantar e tornar a cair Faço isso pra dar trabalho à polícia Até que a morte se lembre de mim Já se lembre de mim Mais uma noite escura e fria Que a saudade e a solidão Fazem meus olhos chorar de dor A minha alma triste e vazia Suspira e chora na triste ausência Do seu amor Vai saudade Diz a ela Que só penso nela E passo as noites Triste a chorar Diz também Que entoupadeço Que não esqueço O seu sorriso E o seu olhar Que não esqueça Vai saudade Diz a ela Que só penso nela E passo as noites Triste a chorar Diz também Quanto padeço Que não esqueço O seu sorriso E o seu olhar Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto